Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que seja tudo bem comigo, aqui tá tudo suce, muita correria assim gente, correria demais pra dar conta de deixar tudo pronto assim pro dia das mães, né? A gente tenta deixar tudo pronto, a gente se prepara, mas chega no dia, a gente se arrepende de ter comprado alguma coisa ou se arrepende de ter comprado muitas coisas, né? Aquela loucura de data comemorativa e vai ser assim sempre gente, isso não vai mudar com o tempo. No vídeo de hoje quero ensinar vocês a fazer umas lembrancinhas bem bonitinhas e aproveitar pra mostrar umas tags maravilhosas que eu adquiri com a Kairine Guzman. Vem conferir o vídeo e confere essas tags que estão assim ó, babado. E o que eu gosto dessa lembrancinha é que essa lembrancinha ela nunca sai de moda, eu vendo dela o ano inteiro, entrou o ano, saiu o ano, começou o ano e eu sempre tô vendendo ela, sempre tem alguém atrás de lembrancinha e ela se enquadra muito bem aí pra data que está chegando, que é o dia das mães, presentinhos mais em contas, fácil de fazer, não demanda muita criatividade, né? Porque é uma coisa mais simples, vocês vão ver que com pouco produto, pouco material, já vai sair uma coisa assim ó, maravilhosa. Se você não tiver tudo que eu tô mostrando, vai adaptando conforme os seus materiais, conforme a sua realidade. Aqui eu também faço várias adaptações, gente, muitas adaptações, porque o terreno do vizinho é diferente do meu e assim sucessivamente. Vamos lá conferir esse vídeo, já vai deixando seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e me segue lá na rede vizinha se for da tua vontade. Beijo pra vocês, acompanha essa lembrancinha que tá ó, uma gracinha. Pra fazer essa lembrancinha, vocês vão precisar do coração de acetato, esse daqui eu compro na minha cidade mesmo e cada um sai por R$0,79. É o G620. Esses corações aqui são tamanho padrão, tá? Todos têm o mesmo tamanho. Então já separei os corações de acetato. Os sabonetes que eu vou estar utilizando também estão aqui, que aí eu vou pegando conforme a cor. Hidratantes de mão, já peguei os que eu vou usar. Esse daqui é o que eu tenho, tá gente? Eu não tenho mais hidratante fora esses. Eu fiz alguns do Boticário, que eu vou até pegar pra vocês darem uma olhadinha. Então do Boticário, que eu fiz, que eu falei que eu ia fazer. Esse daqui de karité foi o que eu desmanchei e refiz nessa caixinha. Essa tagzinha adesiva aqui, você consegue adquirir ela com a Karine Guzmão. Gente, vale muito a pena essa tagzinha, porque dá muito trabalho pra fazer. E lá tem 51 modelos com vários temas. Tem tema de dia das mães, tem tema de aniversário, tem depara, tem de hidratante. Então vale muito, muito a pena. E seda, gente? As sedas que eu vou estar utilizando, vai ser na cor... Ó, essa daqui cor palha. Na cor azul. Tentar utilizar essa daqui na cor salmão, pra fazer as cores de rosa. Nata, eu não tenho tudo isso de seda, não tenho todas as cores de seda. Usa seda branca, tá? É mais fácil de encontrar. E você pode comprar de pouquinho em pouquinho aí nas papelarias, não vai pagar tão caro. Ou, se você pode comprar e quer comprar uma cor só, compra essa cor palha aqui, ó. Essa cor palha, ó, dá com todos os produtos. E sexo masculino e feminino, tá bom? Então vamos começar aqui, ó. Eu vou montar um com vocês, e os demais vai ser... Eu vou montar com eles pronto, porque vai ser um vídeo assim mais curtinho, mais rapidinho, tá bom? Então, vamos montar o nosso primeiro. Peguei mais três creminhos que chegou, da Avon. Ó, então comprei três kitzinhos. Não comprei mais, porque terminar aqui as contas da loja e comprar tudo a vez. Então eu fiz o pedido reduzido. E de laço, eu vou usar esses laços aqui, ó. De fita de organza, que eu comprei na China. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Ele tá um pouquinho amassado, porque tava no pacotinho. Mas depois eles vão pegar a forma de volta. E vocês vão ver como fica lindo. Eu já mostrei lá no Insta. No kitzinho do Boticário, eu utilizei eles também. Então vamos pro passo a passo. Como esse creminho da Avon, ele é de 30 gramas, ele é muito pequenininho. E eu vou tá utilizando ele fora da caixinha, porque fica mais bonito. Eu vou utilizar meia seda. Ó, cortei a metade da seda, eu vou partir em dois, porque eu acho que vai tá muito grande. Quem quiser pode estar utilizando o... Tá um vento aqui, gente. Pode estar utilizando ele dentro da caixinha, tá? Eu vou pôr fora. É que vocês fazem uma caminha, ó. Um buraquinho assim, pra tá colocando o sabonete. Eu vou ter que dar um sabonetinho rosa. Ó, eu peguei esse rosinha. E vamos tampar. Ó, eu utilizei a tag somente com carinho. Porque aí, até chegar o dia das mães, se aparecer cliente aqui querendo comprar um presentinho, eu vou ir vendo se eu precisar ficar trocando a tag. Mas, você pode já deixar tudo pronto com a tag do dia das mães, tá? Eu vou dar uma ajeitadinha aqui nesse lacinho. E vou colocar ele. Essas foram as fitas que eu comprei. Eu nem gravei vídeo mostrando as coisinhas que chegou. Porque chegaram tudo meio que picado, sabe? Aí, eu não podia ficar esperando chegar tudo pra montar um vídeo. Eu não ia gravar um vídeo só com o produto. Aqui. 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 Mede mais ou menos. Pode cortar antes, pode cortar depois. Ai, que tá dançando aqui nesse braço. Aqui. 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 Eu já vou queimar a ponta pra não desfiar. Essas perninhas que sobram, você pode cortar pra ficar menorzinha. Aqui. Não vai ficar tão grande. Olha que lindo fica. Ó. Lindo, né? Lação. Chamar bem a atenção. Acho que as pessoas gostam de presentes mais chamativos, assim, de laços grandes. Pra não correr o risco desse laço ficar dançando, eu vou pôr um pedacinho de fita. Gente, eu vou terminar de montar as outras lembrancinhas e volto com todos os presentes montados e já precificados pra vocês verem, tá bom? Lembrancinhas prontas. Lembrancinhas prontas. Olha que gracinha. Deu um total aqui de 14 lembrancinhas. Ó. Essa daqui é a tagzinha que eu adquiri com a Karine. Karine, que eu tava falando com vocês. Acho que nem terminei porque chegou cliente aqui. Ó. Feliz Dia das Mães. Coloquei tag de Dia das Mães. Vocês podem tá cortando com o cortador ou com a tesoura, tá? Vou deixar o link das tags. Pra vocês adquirirem a de vocês. Tem esse outro modelinho aqui também. Olha que bonitinho, com carinho. Eu coloquei meio mescladinho, ó. Coloquei com carinho. Coloquei um mimo pra você. Por quê? Não vai ser só... Não vou deixar os produtos aqui só pra vender como o tema de Dia das Mães, né? Já vou deixar alguns expostos. Pra ter venda do dia a dia, ó. Olha essa aqui, que linda. Olha essa daqui com carinho. Que diferente. Olha que diferente aqui. Eu errei um pouquinho, mas não tem problema não. Tá meio escondidinho. Ó. Essa daqui eu fiz com a seda branca. Eu não gostei muito. Utilizei o material que tinha, né? Não tinha mais sabonete azul. Então usei o roxinho. Quis pôr a seda branca pra ver como que ia ficar. Não gostei. E esse laço aqui não é branco, tá? Ele tem um fundinho meio bege. Gente, eu não vou ficar esperando ter todos os materiais, tudo da mesma cor pra tá fazendo kit. Eu tô trabalhando com o que eu tenho. Eu sempre trabalhei com o que eu tinha. Tá? Aqui, ó. Eu coloquei uma meia seda aqui, ó. Fica bem certinho. Foi uma das primeiras que eu fiz. Essas outras aqui, ó. Eu coloquei metade da metade. E deu certo também, gente. Então a gente já dá uma economizada na seda. É que às vezes fica o trem balançando, ó. E eu não gosto. Esse daqui, ó. Também é meia seda. Ó que bonitinho. Ó essa daqui com o creme da Natura. Misturei Natura e Eldora. Dá super certo. Porque eu não tinha mais sabonitinho dessa cor. Esse daqui, ó. O meu que tava pronto. Era os últimos. Que é de nosso pequeno cacau. Então usei. E o resto usei o de Carité da Eldora também. Também. Deixa eu ver se tem um rosinha bem lindo, ó. Essa tagzinha é minha. Eu que fiz, né. E essas aqui, olha que linda. É da Karine. Gente, a gente perde um tempão fazendo tag. Não é só abrir o Canva. Não é facinho. Demanda um tempo. Um tempo que eu não tava até. Então fui ali adquirir as tags da Karine. Que assim, foi uma mão na roda de verdade. Tem vários tipos. Vocês vão tá vendo. Eu usando aí nos presentes que eu vou estar montando. Tem umas quadradas. Coisa mais linda. Que depois eu mostro pra vocês. Num outro vídeo. Ou me acompanha lá no Instagram. Que vocês acompanham tudo por lá. De primeira mão. Tá? E vale muito a pena. Olha, gente. Um mimo. Essa daqui escrito um mimo. Eu vou colocar aí a amostrinha também. Pra tá dando pros clientes. Tá? Esse foi o vídeo de hoje. Eu vou deixar o preço na tela. Pra vocês estarem vendo. Tá? Tem hidratante da Natura. Tem hidratante da Eudora. Esse da Eudora eu sei que o valor é de 25 reais. Tá? Mas eu vou precificar entre os da Avon. Os da Natura provavelmente é 25. Mas eu vou precificar. E deixo aqui na tela pra vocês. Tá? Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.